A vítima era uma mulher jovem que morava em Aparecida. Ela tinha dengue também. Se tratava de uma gestante, apenas 27 anos de idade, e ela foi diagnosticada com febre chikungunya e com dengue tipo 2, inclusive o novo tipo, o novo genótipo do vírus. E infelizmente, ela veio a óbito por estar gestante, é um grupo de risco. A Secretaria Estadual de Saúde já recebeu notificações de 4.715 casos de chikungunya apenas nos seis primeiros meses deste ano. No ano inteiro de 2021, foram pouco mais de mil casos. E mesmo que a doença não se agrave, evolua para o óbito, os sintomas castigam demais o paciente. A fase inicial da chikungunya, ela pode se misturar os sintomas com outras doenças. Agora, uma coisa que é característica da chikungunya são dores articulares. Elas podem ser dos dois lados do corpo, podem pegar pequenas e grandes articulações. Na maioria das vezes, os sintomas desaparecem em duas semanas. Mas há casos crônicos que podem persistir por anos. São dores muito fortes. E essas dores, elas podem permanecer na pessoa, mesmo que ele não esteja mais com a infecção ativa pelo vírus. Ou seja, a dor pode cronificar e durar muitos meses, até mesmo anos. O único jeito de prevenir a chikungunya é eliminando o mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. 90% dos criadouros se encontram no pé de domicílio, ou seja, em casa. Então, a sociedade precisa nos ajudar a conter o avanço dessas doenças.